Tipo, o que que cê aconselha? Vai, eu te deixei miado e tô ficaretando sua box aqui. Cê tenta me dar o tiro ou fica expandindo pra ela tentar bater um shield? Então, tipo, quando você... Mas aí, tipo, o que que cê aconselha? Vai, eu te deixei miado e tô ficaretando sua box aqui. Cê tenta me dar o tiro ou fica expandindo pra ela tentar bater um shield? Porque eu vou continuar te pressionando. Então, então, beleza. Eu fico muito perdido nessas horas. Então, vamos supor, eu tenho um mini shield. Eu uso... Mano, tem N, várias, tem várias situações que você pode fazer. Então, vamos supor, você tá aqui me picaretando. Tá aqui, pá, pá. Eu tô aqui, ó. Eu não, eu não fico segurando a build, tá? Eu não fico, porque você pode roubar e me dar um edit e me matar. Assim que você começa a picaretar, você entregou sua posição. Você entrega que você tá aqui desse lado. Então, o que que eu faço? Eu boto uma rampa e saio por trás e crio uma box por trás. Porque aí você vai ter que se locomover, certo? Você vai ter que se locomover pra poder me acertar, pra me picaretar de novo. Só que nisso que você tá chegando, quando você tá chegando, eu já abro e te dou um tiro. Porque você vai tá meio que vulnerável, entendeu? Então, eu escuto o teu som e te dou um tiro. Aí você vai tomar um dano. Aí eu vou conseguir me curar, entendeu? Outra situação que eu costumo fazer também, é tipo, o cara tá me atacando aqui, onde você tá aqui, ó. Ele tá aqui. Aí você tá me picaretando. Me picareta aí. Eu faço o mesmo esquema. Eu boto uma rampa atrás e eu subo. Eu faço um 180, porque eu pego o teu high ground, entendeu? Aí agora eu tô no domínio. Se você tentar subir, eu te dou um tiro e tento me curar, entendeu? Mais ou menos eu faço isso, porque aí dá muito certo. Tanto no Battle Royale, tanto no campeonato. Dá muito certo, tá ligado?